O que foi nascendo essa escola? O tipo de som com que você mais se identificou? Olha, eu... Quando eu estive morando nos Estados Unidos Eu comecei ouvindo The Who e tal Led Zeppelin, o rock E depois já entrei no rock progressivo Yes, uma banda que me influenciou muito também E todo o rock progressivo Quando eu voltei para o Brasil Eu entrei de cabeça na música brasileira Totalmente, assim Ouvindo Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso Milton Nascimento, claro, né? Que me emocionou muito também E todos, Tom Jobim E eu comecei a estudar mesmo assim A música brasileira Para me aprofundar E aí foi um passo para o jazz Para a música, para o jazz Miles Davis Os meus maiores ídolos eram Miles Davis E no universo dos graves Das quatro cordas Enfim, hoje tem baixo de seis Eu mesmo vou tocar com baixo de seis Mas no universo dos graves É, tem baixistas maravilhosos no mundo, né? Eu vou falar só alguns, assim Como no Brasil, Nico Asunção Que é um baixista que me influenciou bastante E por ser um grande amigo meu também Arthur Maia Internacional de fora Chris Scryer, né? O John Wayne Twister Stanley Clark E muitos outros E eu sempre fui muito ligado nisso De ouvir muita música Música boa E estar sempre ouvindo bastante Eu acho que é um estudo importantíssimo para o músico Aliás, escolher o baixista do Derru O baixista do Yes O baixista do Led Zeppelin John Paul Jones Pô, né? É super É super E isso, esse trabalho Essa base Está bem caracterizada no seu trabalho? Ah, está bem caracterizada Para você ter uma ideia Porque eu lancei E aí comecei a ouvir Vim as críticas, né? Porque eu tive uma sorte muito grande Esse disco, logo que eu terminei Eu fui contratado por uma gravadora Que é especializada em música instrumental Hoje é considerada a melhor do Brasil Onde tem um cast, assim, de artistas De primeiro time Todo mundo muito famoso, tal Acho que eu sou menos famoso ainda, por enquanto Mas já está rolando meu nome pra caramba Então já saiu muita coisa Então já Geralmente, aqueles pessoas que têm Um conhecimento musical maior Sempre falam Da influência do progressivo E tem uma linha da coisa Música brasileira Com Miles Davis Com isso e aquilo Então ela está bem Você escuta o disco Você consegue ver bem Todas essas influências Tanto que o disco Ele vai Ele tem As músicas Como diz o Milton, né? Ele escreveu uma resenha do disco Que ele fala que Arquipélago Pequenas e interessantíssimas ilhas De lá saem frutas Água E muita música bonita Mais ou menos isso Mas dizendo isso Que são diferentes as músicas Mas elas se encaixam Com todas as influências Que eu já tive E continuo tendo na vida musical Então você vai ter mais um pouquinho Dessa diferença Desse conjunto de diferenças Do qual o Milton Nascimento se referiu Vamos a mais um pouco Do arquipélago 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti